André R.V. E fica, amor, por favor, não já Fica junto, diga o que eu tinha E amar, porém E o teu cheiro, o teu sabor, que me dá Só não é bom quando você diz que vai embora E vem, vem dançar Bom demais ser você comigo Amor é que Te pegar, te abraçar, te encher, te ver E não é bom quando você vai embora E vem, vai lá, e vem dançar Bom demais ser você comigo Lembra o pessoal aqui do São João da Barra Campo Arial Lá na toca da cruz é sábado que vem dia 8 Valeu Vamos lá Só não é bom quando você vai embora É clube de areia que eu falei, né? Mas o São João da Barra sabe o que vem Lá na toca da cruz é sábado que vem dia 9 Lá na toca da cruz é sábado que vem dia 9 E fica, amor, por favor, não diz já Fica junto com o que vem dia 9 Fica junto com o que eu digo dia 9 Fica junto com o que eu digo dia 9 O teu cheiro, o teu sabor, que me entra E não é bom quando você vai embora E não é bom quando você vai embora E vem, vai lá, vem dançar Só um gol Fica junto com o que eu digo Fica junto com o que eu digo dia 9 Fica junto com o que eu digo dia 9 Fica junto com o que eu digo dia 9 E não é bom quando você vai embora E vem, vai lá, vem dançar Só do gol, bom demais se você comer Amor é mil, te abraçar e te enxerver E não é bom quando você diz que vai embora Amor é mil, te abraçar e te abraçar Eu vou dar um jeito, eu vou cuidar dela Vai ficar tão linda, uma cinderela Vai ficar tão linda, vai ser bom pra ela Eu descobri o remédio pra sua cura Peguei a cana, preparei a rapadura Rapadura nela, rapadura nela Vai ficar tão linda, vai ser bom pra ela Rapadura nela, rapadura nela Vai ficar tão linda, vai ser bom pra ela Rapadura nela, rapadura nela, rapadura nela, rapadura nela Eu descobri o remédio pra sua cura Rapadura, peguei a cana, rapadura nela, rapadura nela, rapadura nela, rapadura nela Vai ser tão gostoso, vai ser bom pra ela Rapadura nela, rapadura nela, rapadura nela Rapadura nela, 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 rap Rapadura, rapadura nela Vai ser tão gostoso, vai ser bom pra ela